A Poliana Oliveira. Presidente, boa tarde. Muito se discute sobre quem é que poderia ocupar esse espaço de protagonismo, sendo um candidato na próxima eleição, em 2026, caso, uma eventual inelegibilidade sua até lá. Então, o senhor vai defender o nome da ex-primeira-dama Michele dentro do partido, ou o senhor vai dialogar com outros líderes, como o próprio Tarcísio, Romeu Zema. O senhor tem uma preferência clara hoje, dá para falar assim, numa eventual inelegibilidade? A Poliana Oliveira está perguntando, caso o senhor se torne inelegível, porque é impossível não cogitar essa possibilidade, qual seria o nome que o senhor apoiaria para 2026 à presidência da República? Seria a primeira-dama Michele Bolsonaro ou o Tarcísio Gomes de Freitas, ou outro governador que apoiou o senhor no segundo turno do ano passado? Eu vou ser educado com vocês e vou tomar uma linha um pouco diferente do que eu falei, porque eu não conto com você. Ao longo do meu mandato, nós formamos lideranças pelo Brasil. Uma, o Tarcísio de Freitas, outra, a própria Michele, que apareceu. Nós temos uma simpatia muito grande pelo trabalho do Romeu Zema, lá em Minas Gerais, entre outros nomes pelo Brasil. Mas não quero falar em si. Eu tenho a convicção, se o julgamento for justo, essa ação será arquivada e nós poderemos ser uma opção para o Brasil em 2026. E Ciro Nogueira, que ele é do Piauí e é presidente de um grande partido, que ele apoia também. Ele poderia ser um possível candidato à vice, por exemplo? Excelente nome à vice, né? Ele foi meu chefe da Casa Civil, fez um excelente trabalho e até hoje nós mantemos uma comunicação, ele tem uma participação muito ativa, especial nas suas redes sociais, colocando-se numa situação de uma pessoa preocupada com o futuro do seu país e oposição ao atual governo. Eu pergunto, o que o atual governo fez até o momento por todos nós? Até já que estou falando por uma grande parte do Nordeste. O que ele fez no tocante ao Bolsa Família? Cortou o Bolsa Família de mais de 1,3 milhão de pessoas pelo Brasil. Eu jamais faria isso, porque o meu projeto era o Auxílio Brasil, não se falava a palavra família em si. No mais, o Ciro sabe, nós levamos água para o Nordeste, um projeto que começou lá atrás e estava há mais de 10 anos, que por concluir não foi concluído. Nós investimos nas malhas ferroviárias de todo o Brasil. Nós criamos o PIX, que eu estou vendo notícia na imprensa agora, que, infelizmente, o presidente Lula quer taxar o PIX. Ou seja, se isso viesse a concretizar, num primeiro momento ele quer taxar a pessoa jurídica e depois a pessoa física, até aqueles mais humildes que trabalham vendendo, por exemplo, um picolé, um arquibancado de jogo de futebol, um biscoito na praia, o águas não, vai pagar o PIX, vai pagar a taxação do PIX, que é a volta da CPMF camuflada como um imposto digital. Nós enfrentamos uma guerra da Ucrânia, enfrentamos a pandemia e, assim mesmo, entreguei o Brasil no final do ano passado com as taxas de emprego menor do que aquela que eu peguei em 2019. A violência diminuiu em torno de 30% no Brasil. Dados oficiais do nosso governo. Ampliamos o comércio com o mundo todo. Fui na Rússia negociar a não interrupção dos fertilizantes ao Brasil. Nós continuamos, então, com o nosso agronegócio bastante pujante. Fizemos o possível, por decretos e portarias, fazer com que o cidadão de bem possa ter uma arma de fogo em casa. Isso ajudou a diminuir a violência. O campo, não tivemos, não vimos a participação do MST. Agora, você está vendo o MST todo vapor. Nós defendemos a propriedade privada. O que é mais importante? Sempre defendi a liberdade, a liberdade de vocês, da imprensa, e a liberdade também das mídias sociais.